E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que se você não for inscrito no canal, dá essa moral pra nós aí e se inscreve, demorou? E aí, amor? Vamos falar aqui sobre o pessoal cantando o hino da Internacional, como é o nome, Alessandro, dessa parada? Internacional, socialismo, socialista, comunista... É Internacional, socialista, você que tá colocando coisa a mais aí. É, socialistas de iPhone que só vão no McDonald's, entendeu? E odeiam bilionários, é esse hino. Mano, esse videozinho tá sendo compartilhado à rua, que é um encontro aqui do PSDB, tem Lula, tem Alckmin, tem uma galera que tem inglês. Não, só gente finíssima. Tem uma galera aqui interessante. Só gente que você quer trombar na rua e falar assim, quer dar um abraço, só esse pessoal. E aí o pessoal falou, caraca, pra que contratar marqueteiro, se tem tanto material bom aí pra se usar? Posso rodar o vídeo pro pessoal? Pode, o Alessandro vai rodar o vídeo aqui, depois eu queria que você lesse a letra desse hino. Eu nunca ouvi esse hino, gente. Vou ler. Eu falei, não, os caras, todo mundo se levantou, ele vai cantar o hino do Brasil, né, Alessandro? Não, na hora eu preciso estar, né? Aí me vê que esse hino aí do socialismo internacional, internacional socialista... Eu entro lá no PSDB, a minha primeira pergunta é, encontre o negro. Se você puder ver um negro aqui, né? Senhoras e senhores, teremos agora a execução do hino da Internacional Socialista. Não tem negão nem de segurança. Não tem negão nem de segurança. Olha a cara do Alckmin. Que merda, né, mano? Lê essa letra aí, Alessandro. Parece um hino russo, parece que os caras estão lendo em russo. Não é estranho. Cadê a letra? Agora eu vou ler a letra. Tem a letra aí. Ele fala dos oprimidos. Aí, ó, conforme vai tocando o hino, se você deixar ele grande, deixa no... Ah, eu pensei que você tinha... Não, deixa aí, você deixa no mudo, e aí você vai... Tira o volume, tira o volume, tira o volume. Calma aí. Aí vai passando, você vai lendo a letra. Vamos lá, vamos tentar ler a letra aqui. Aí, ó, você não prestou atenção na letra? Mano, a letra é... Mano, nós vamos pegar seu dinheiro, o bagulho vai ser louco. O bagulho vai ser louco. A letra é isso. Ó, aqui, ó. Roda aqui, deixa ele rodar. Senhoras e senhores, temos a cara a execução do hino da Internacional Socialista. Internacional Socialista. Mas nem os garçons são negros, que coisa, hein? Todo mundo se levanta. Só branco nesse rolê, hein? Cadê os caras de negão, que adoram esses caras? Os caras de negão. Cadê os caras de negão, que adoram esses malucos? Ó lá. Ó lá. De pé as vítimas da fome, de pé falêmicos da terra. Para aí, parou. Parou, 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 parou. Que porra é um falêmico? Falêmico? Nunca ouvi essa palavra. Falêmico. Juro pra você, eu nunca ouvi essa palavra. E por que você começou? Não, porque aqui tá na legenda. Não, e é engraçado, é que a gente não tá conseguindo te mostrar. Mas o carinha do surdo e mudo, o carinha do surdo e mudo, ele para também, porque ele fala, mano, que é um falêmico, tá ligado? Ele parou também. O maninho do surdo e mudo, ele dá uma pausa na hora que ele fala, mano, que é um falêmico, ligado? Mas vamos lá, de novo, de novo. Ai, meu Deus do céu. Vai. Um, dois, três, e de pé as vítimas da fome. Puta merda, é muito socialista isso, né, mano? É muito socialista. De pé, ó vítimas da fome. É só quem tem. Por que eles não sentaram, então? É a população. É, então. É, então. É, então, eles não vão eles. Não, mas na cabeça de quem criou o hino, é tipo assim, mano, vocês são os mortos de fome, então levanta, caralho. Tá ligado? De pé, ó vítimas da fome. Vamos lá, ó. Falêmicos... Mano, ele dá uma parada. Falêmicos da terra. Da ideia a chama já consome, a crosta bruta que solterra, cortai o mal bem pelo fundo. De pé são mais senhores. De pé não são mais senhores. Se nada somos em tal mundo. Caralho, que merda. Sejamos tudo, ó produtores. É antigo, né? Bem unidos, façamos nessa luta final. Mano, esse mudinho aqui, ele tá ruim, hein? Esse intérprete dos mudinhos tá ruim pra caralho, mano. Ele tá perdendo várias aqui. Ele tá perdendo várias aqui. Palavras inutilizadas. Tem hora que ele tipo, ele fica assim com aquela cara de, mano, como será que faz esse gesto, tá ligado? Ele tá perdendo várias. A Najá... Como é que você lê o nome dessa menina aqui, ó? Najá. Najá Helene. Najá Helene foi os anêmicos. Os anêmicos. Levanta isso. Os anêmicos. Olha lá, ó. Sejamos tudo, ó produtores. Bem unidos, façamos nessa luta final. E o carinha mudinho parou, ó. Uma terra sem amos. O que é amos? O mano fez assim, tipo assim. Amos. A internacional. Os caras tirou ele. Os caras tirou ele. Caralho, os caras tiraram ele, ó. Tá ligado? Ó, não, eu vou mostrar. Não, eu tenho que mostrar esse cara, mano. Eu tenho que mostrar esse cara. Olha isso. Ó, no canto direito aqui, ó. Tá o mano intérprete. O mano intérprete é o importante, ó. Ele tá sabendo. Ele parou. Ele falou, mano, nem sei o que vocês estão falando. Ele parou mesmo. Ó. Não, e ele tá tipo assim, mano, o que que é um amos? Ó lá, os caras tirou ele antes de terminar, mano. Tá ligado? Ele tá assim, mano, o que que é um amos, velho? O que que é o farmáticos, mano? Os farmacêuticos? O que que é? Ó lá, ele não volta, ó. Ele não volta. Ah, tiraram ele, ele não tá sabendo. Tiraram ele. Vão demitir, não tá sabendo. Nossa, olha essa parte, olha essa parte. Ele não tá sabendo interpretar, ó. Essa parte é boa, ó. Sona. Parece que vai passar um mazarope, né? Parece que vai chegar um mazarope aqui do nada. É bem antigo. Ó lá. Bebe água e o Lula. Crime de rico além e o cobre. Não entendi também. O Estado esmaga o oprimido. O Estado esmaga muito o oprimido. Muito real esse hino. O Estado realmente esmaga o oprimido. Cara, concordo muito com esse hino. Tá ligado? Ó. O Estado esmaga o oprimido. Continua, 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 continua. Desmaga o oprimido. Uma terra sem a... Não, os caras que é, mano, comunista pra caralho. Os caras tá assim, ó. A internacional. Uma terra sem a... A internacional. Eita! Todo mundo balançando seus iPhones, assim, ó. We are the... Gravando. O Bolsonaro... É, muito doido. O Bolsonaro tinha que pegar isso aqui e falar assim... Ó, a cena é simples. Não, pior que eles sempre falam. Esses comunistas querem tomar conta do Brasil aí, ó. O hino. O Bolsonaro tinha que abrir o programa dele. Tipo assim, ó. Foi sim. É, a partir desse momento, instala-se agora a propaganda eleitoral de rádio, TV, entendeu? E aí aparece o Bolsonaro, aparece o Bolsonaro falando assim, brasileiros e brasileiros, senhoras e senhores, entendeu? Deus, pátria, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O negócio é o seguinte. A cena é simples. Ou sou eu, ou é isso aqui. E pronto. Ele sai e deixa rodar. Ou então ele faz o react. Ele fala assim, ó. Vou fazer o react com vocês aqui. Desse evento. Desse evento. Vamos fazer o react desse evento aqui. É isso. Aí mostra o Ciro batendo nos caras. O que você tem pra jogo é isso. Você tem eu, você tem eu e você tem esses aqui. Escolhe aí, nego. Escolhe aí, ó. Os caras é isso aqui, ó. Os caras levantou pra cantar o hino. Já viu? Os caras não sabem cantar o hino nacional. Mas pro hino do negócio socialista, os caras tá afiadinho, ó. Tá bonitinho pra eles aí. Ó, tanto que o cara que compartilhou, amor, ele colocou aqui, ó. Eu quero agradecer ao PSB por essa maravilhosa peça para a campanha do presidente. É o assessor especial do presidente. O Bolsonaro tinha que chegar e falar assim, ó. O Pécio. Mas, Bolsonaro, você não vai mostrar suas obras? Ele falou, mano, eu não vou falar nada. Só roda isso aqui e já tá bom pra caralho, tá ligado? Você acha que isso daí foi pouco? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Esse aqui, nesse mesmo evento, nesse mesmo rolê aí. Ai, gente. O Lula falando aqui, ó, sobre... Cadê, cadê, cadê aqui? Ah, eu vi esse trecho aí. Eu até achei que você tinha separado. Eu separei, acho que tá no Face. Lula. Já vi aí que você vai ver. Lula. Ele fala sobre economia. Ah, tá no Face? Retorno de... Tá no Face, tá no Face, tá no Face. É, vem lá. Cadê, 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 cadê? Calma, vocês vão ver. Carma. Aonde que você põe aqui o... Aqui, ó. Ah, tá. Isso. Aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, mano. Esse aqui, né? É. Mano, isso aqui... Aí que compartilhou. Isso aqui... Isso aqui é de cair o cu da bunda. Ele fala que... Ele fala umas coisas bem estranhas em congelar co... Congelar preços. Presta atenção nisso aqui, mano. Ele é bem maluquinho. Ideias bem maluquinhas. Presta atenção nisso aqui que você vai falar... Meu Deus. O que o Brasil está precisando de nós pra consertar esse país? Nós queremos provar que nós vamos reduzir a inflação. Nós vamos provar que nós vamos aumentar o salário mínimo. Nós vamos provar que vamos estabelecer uma regra de funcionamento do capital e trabalho que ninguém possa se sentir escravizado. Nós vamos provar que o pequeno e médio agricultor vão viver dignamente do resultado do seu trabalho. E se for necessário, o governo vai estabelecer preço mínimo. E se for necessário, o PC vai fazer estoque através da Conab para que a gente possa regular o preço. E se for necessário, a gente vai comprar a agricultura do pequeno agricultor para distribuir as escolas como nós fizemos tantas vezes. Nós vamos ter álcool para fazer um milagre. Agora, álcool e chamo o que... Vocês têm noção? Vocês têm noção do quanto esse discurso é perigoso? Falando sério agora, vocês têm noção do quanto esse discurso é perigoso? Do quanto esse discurso é nocivo? Tá ligado? Porque isso aqui é igual o discurso de falar assim, ó. Porra, o Elon Musk comprou, pagou 44 bilhões no Twitter e com essa grana ele podia ter acabado com a fome no mundo. Se você tá moscando, parece um bagulho muito filha da puta da parte do Elon Musk. Filha da puta esse Elon Musk, né, mano? É. Caralho, por que que é velho? Pô, ele podia ter acabado com a fome do mundo. Porque parece uma coisa firmeza falar assim, mano, nós vamos controlar o preço da comida, nós vamos fazer acontecer, nós vamos não sei o que. E quem tá moscando, olha essa fala do Lula e pensa, caralho, esse cara é foda mesmo, faz sentido isso que ele tá falando. Meu amigo, isso daqui, mano, sabe o que eu acho engraçado? A gente já passou por isso. Ele não tá chegando aqui falando assim, gente, eu tenho uma teoria que vai dar certo e nós vamos implantar e vai dar certo. Não, ele tá literalmente falando assim, sabe aquelas coisas que no passado deram errado? Mas que olhando de longe parecia que ia dar certo? É isso que nós vamos fazer. É isso que ele tá falando. Porque essas coisas já passaram pelo Brasil, é igual imprimir dinheiro. É igual quando os caras falam assim, mano, imprime moeda que você consegue dar mais dinheiro pro povo e isso e aquilo e o povo vai consumir. E você fala, mano, que merda que você tá falando, irmão? Que merda que você tá falando? Os caras vão aumentar o preço das coisas e vai aumentar a inflação. É um atrás do outro, é isso que vai acontecer, é efeito dominó. Só que quando você olha a primeira vez, você pensa, porra, mas se imprimisse moeda, era só você fazer um plano aí, tipo um Bolsa Família, imprimir moeda, dar na mão dessa galera, essa galera vai consumir, assim a roda vai girar. Eu morro de medo disso aqui, tá ligado? Porque isso aqui cai no ouvido de uma mente fraca, cai no ouvido de uma mente que tá moscando, tá ligado? Puta, isso daqui cai que nem um suquinho de laranja, mano. O cara bebe e fala, nossa, que delícia esse suco de coisas que você tá me falando. Mas, na verdade, meu, se eu sou o Bolsonaro, eu uso isso. Eu falo, olha, gente... Ah, mas eu acho que ele vai fazer. As opções são essas, hein, que vocês têm. Vocês têm... Essas opções. Pega tudo isso aqui. É isso aqui. Discurso de regular a mídia, né? Discurso de regular a mídia, é isso aqui. Suas opções são isso, você que sabe aí. Faz aí o que vocês quiserem, hein? Tá vendo? Mas você não vai mostrar as coisas que você fez? Você falou, não, só vou te mostrar o que vai acontecer se eu perder. Tá? Não vou nem mostrar o que vai acontecer se eu ganhar. Se eu ganhar, você vai ganhar isso tudo. Não vou te mostrar o que vai acontecer se eu perder. Se eu perder, é isso aqui que vocês vão ter. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.